A CIDADE NO BRASIL Embora vou-te saudar Gosto quando a voz levantes Se tu sabes cantar Porque é que tu nunca tens Amazamente nova Para cantar tu tens capacidade Que estes colegas todos é Uma prova da nossa grande amizade É a cantiga que te aquece Tu que és um bom português Pega na cante e aparece Nas cantorias outra vez Amaral na vida tua Da poesia fizeste um hino Nasces na freguesia do Xaua Moras na cidade de Vitorino A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que nasceu nas cinco rimeiras A CIDADE NO BRASIL 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 Verdadeira Oxalá que um dia cante O Amaral da Terceira Sinto-se Iumes aqui Tu és bom Não sou assim Tanta cantiga Para ti E nenhuma Para mim O que eu te digo O Amaral Caçava Minha amizade Porque para mim é imortal A palavra O Amaral O Amaral O Amaral Acabou Uma viagem E serão sempre Recordadas Através da Estonagem Estonagem Estão esperando Estão esperando Por ti E com tu Já é normal Quero agora Quero agora Abraçar O nosso Amaral 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 Se a curva É o que ficou para trás O Amaral Ainda O Amaral Aquele que nunca é louco, que atira a primeira pedra. Oh, amigo, amará-me, oh, epina, tu tens deixado, oh, é uma roupa de um gingelo, oh, epina, de ter secado. Antes de ir para os que estão no outro mundo de lá, eu deixo o meu coração a todos que estão cá. Tome-te-sar, festa, correira, foi um grande atrativo. Como eu me queria subir, porque também é motivo. Pensaram que o ano não morrerá, mas ainda está vivo. A última quadra te faço Amaral sopra tua história Amaral sopra tua história Amaral sopra tua história Amaral sopra tua história Eu que te fecho um grande abraço Em nome da praia da vitória Lindas cantigas foram ditas Ao poeta sentimental Qual delas a mais bonita Qual a mais especial Todas elas ficam escritas No coração do Amaral Nas cinco fontes de batizado E fizeste a comunhão Também estiveste emigrado Amaral no tranação Mas hoje estás gravado Dentro do meu coração Amaral no tranação Fizeste a tu Rua a viajar Mas já vinhas para Portugal Já abriste tu a pagar cheio Mas não se diste Rua a viajar Mas já vinha para Portugal E a viajar Mas já vinha para Portugal E a viajar Agora é pouco fim, está chegando a o canção, porque isso é o Cristo. Embora me fecham o coração, mas cá de fechais, ui, ui, eu talo pela minha voz à disposição. Eu reino a saudade, que mexe com o coração. Ele é rima de amizade, que me dá consolação. E para mim está a vontade para animar o serão. Nesta praia da vitória, terra onde eu nasci, Tiveste um dia de glória. A prova está aqui, Bem, já estavas na história, e eu gosto muito de ti. Tu podes contar comigo Que Deus te dê muita sorte, Estarei sempre contigo. Quero que sejas um homem forte, E serei sempre teu amigo, Até à hora da morte. Só lembranças do passado, Já li que és do tempo em chuvar, És um líder e um ato, Na poesia normal, E serás sempre recusado, Como o poeta se intimem mal. Um livro quiser, Era ao escrever, Deu-me a maneira sentida, Para não mais se esquecer, Aquela figura querida, E para bem alto, Podeis dizer, Que valeu a pena a vida. Digo no meu regaço, Digo no meu regaço, E como já é normal, E como já é normal, E esta cândia passou, Esta cândia passou, Esta cândia passou, Ao poeta sentimental, Esta cândia passou, E demais, Um abraço ao José Abraão Viva, viva a frescura Que temos em cada arraial Viva a vitória compravunda De uma praia cultural Viva, viva a nossa cultura Viva o José Abraão Levanta a café, se aproxima Como há anos eu te vi Tu és seguro de onde arrimas Assim eu te conheci Empresa, tu me autoestima Que o povo baixa de uma árvore Vi as minhas mal cantadas Escorregam com as ladeiras E algumas já estão esforgadas Como antigamente as lavadeiras Mas dizem que as áudas coçadas Não fazem correr riveiras Só tenho a agradecer Muitíssimo obrigado A quem Deus deu o poder De eu poder ficar gravado Mas não te tenho a dizer Está tudo consumado Agora já posso morrer Minhas senhoras e senhores Obrigado aos cantadores E a todos que aqui estão Obrigado aos cantadores Por este excelente serão E também aos cantadores Da viola e viola Vai ser duas coisas Uma delas é a oferta dos livros Aos cantadores e aos cantadores Que aqui tiveram presentes E segundo o senhor provedor Da Santa Casa da Unicórnia Tenha aí um bolo E um repetitivo O chamado Porto de Honra Para todos que aqui estão Sejam-se, estejam à vontade Muito obrigado E muito obrigado Para vocês Obrigado